Gente, também teve um momento que eles escolheram a planta da casa, o Lucas escolheu a Raquel, concorda, Leão? Eu concordo. Concordo, é, com dor no coração, mas concordo, ela realmente não, ela tá assustada, ela tá com medo, ela é tímida demais, ela ainda não se soltou, eu acho que ela ainda pode nos surpreender a Raquel, mas por enquanto ela tá apavorada, gente, ela tá, a carinha dela, e ela ficou tão triste, assim, por ter sido classificada como planta, porque ela bateu fundo, né, ela sabe que ela é, né, ela é um amorzinho de pessoa, todo mundo gosta dela, o Davi gosta dela e tudo, mas ela, naquela hora que ela poderia ter se posicionado lá dentro do confessionário, eu sei que é difícil, ela ter dito, não, eu não vou votar no Davi de jeito nenhum, né, papá, eu acho que ali ela errou o feio, aí ela podia ter causado uma discórdia, não, vou votar, desculpa, mas eu não vou votar no Davi, né, e se posicionado, ia causar um problema ali no jogo, mas ia ser legal. Ia ser legal, exatamente. Olha, inclusive, Leão, depois disso, a gente teve a Beatriz escolhendo o Vinícius como planta da casa, no caso o Vinícius é o atleta paralímpico aí, né, o Davi escolheu o Pisani, né, e o Davi falou o seguinte, pra mim, a planta da casa é o Pisani, como ser humano é gente boa, mas como jogador não se posiciona, se esconde, acho que ele se leva pelo jogo dos amigos dele aqui na casa. Nossa, que indireta, bem certeira, ele falou na cara do Pisani isso aí, e o Pisani escolheu, é, o Pisani escolheu a Raquel também, aliás, duas pessoas escolheram a Raquel como planta, aliás, seria uma boa pra Raquel acordar e deixar de ser planta, né. Bom, e quem não ganha? O Lucas escolheu o Davi, Beatriz escolheu o Lucas Henrique, Davi escolheu o Lucas Henrique, e Pisani escolheu o Davi. O pódio, Lucas escolheu o Leide em segundo lugar e Vinícius em terceiro, Beatriz escolheu o Deniziane em segundo e Alana em terceiro, e Davi escolheu Isabela em segundo e Giovanna em terceiro. Isabela e Davi, que tem uma amizade muito forte, já já nós vamos falar deles, tá? Pisani escolheu o Fernando em segundo e Nizam em terceiro, ok? Olha, a gente quer saber a sua opinião, comenta aí e participe aqui da nossa live, tá? Agora mudando de assunto...